. 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 Vai direto para o slide, esse aí. Veja, aqui nós temos uma tabela de quanto se perde de vitaminas e minerais na refinação do trigo. É impressionante. Vocês podem ver que vitamina B1 perde-se 86%, vitamina B2 70%, diacina 86%, ferro 84%, e assim, biotina, por exemplo, perde-se 90%. 90%, cálcio 50%, fósforo 78%. Vocês vão perder o fruto. Qual a vantagem de comer pão branco? Nenhum. E isso acontece exatamente com o arroz. Por isso que os problemas de saúde são mais intensos quando se comem alimentos refinados, porque todos esses nutrientes perdidos são necessários para o funcionamento do organismo e preservação da saúde. É muito importante, uma das coisas que eu esforçaria, sabe, para incluir na minha dieta são os cereais integrais. O pão, o mais integral possível. Peço, o pão o mais integral possível, evitar esses pares comprados em supermercado. Porque, além de serem empobrecidos, eles colocaram 14 graus, 16 graus. É, dá para levantar. 1, 2, 3, 4, eu acho que você chega a 14. Mas isso não significa que é um pão integral, tem muita farinha branca e pouca farinha integral. O bom é fazer esse pão em casa, o mais integral possível, porque vocês estão incorporando nutrientes importantíssimos para o funcionamento. Por exemplo, carência de vitaminas B2 está relacionada com cataratas. E assim uma série de problemas, queda de cabelos, unhas que se quebram com facilidade, estão relacionadas com vitaminas e minerais. Então, quando a pessoa tem uma alimentação pobre, sabe, nutricionalmente, acontecem os problemas de saúde com facilidade. Vejam esta experiência. Em Singapura, antes da Segunda Guerra Mundial, foi algo que estava surpreendente e ainda aparece nos livros. A mortalidade infantil naquele tempo era 420 crianças por cada mil. tudo era por problemas de higiene, salubridade. Aí foi um médico que ficou trabalhando dez anos para cuidar, saneamento, orientar as pessoas em saneamento, disposição de bichos, dejetos, construção de fosas, de poços e assim por diante. E ele conseguiu, nesses dez anos, reduzir a mortalidade infantil para 160 crianças por mil. É um sucesso. Mas veio a Segunda Guerra Mundial. Ele não tinha dinheiro para comprar alimentos. E aí o governo decretou que todo mundo deveria comer arroz integral. Por quê? Porque no processo de refinação se perde até 30% do arroz em farelo. E esse farelo geralmente iria para a ração animal. Quando saiu o decreto, todos que têm que comer arroz integral, a mortalidade infantil caiu para 80 crianças por cada mil. Porque aquele médico, com todos os recursos e conhecimentos da época, não conseguiu em dez anos, o arroz integral conseguiu em um ano. Vale ou não vale a pena comer arroz integral? Irmãos, é muito importante o arroz integral e muito importante o pão integral. Por que razão se refina? Bom, existem várias, várias ideias. Uma porque se você toca alimentos integrais, eles são atacados pelos bichinhos. Porque tem nutrientes para comer. Se você toca arroz branco, não acontece isso com tanta rapidez. Mas o ser humano perde nutrição. Bem, quando nós temos que escolher alimentos, devemos lembrar que uma das coisas que nós precisamos para funcionar é energia e combustível. É daí que sai a disposição para trabalhar tanto mental como fisicamente. E dos alimentos aqui, há um grupo que fornece pouca energia. Banana nanica, batata doce e batatinha. 22, 20, 16,6% do alimento é energia. Enquanto se vocês comparam com milho, trigo e arroz. Arroz 76,5%, milho 70,1%, trigo 76%. Tem muito mais energia. Porque a função dos cereais é fornecer energia. Qual a função da batatinha, batata doce, banana? Fornecer minerais e vitaminas principalmente. Não é a função fornecer energia. Então, para uma pessoa estar, sentir-se bem alimentada no sentido de que tem disposição para o trabalho, exercer as atividades no dia, precisamos combustível. Além de vitaminas minerais, proteínas e gorduras. Agora, se vocês consideram o feijão, até que tem bastante energia, 52%. Por isso é um alimento muito bom. Fornece energia e fornece proteínas. Agora, o mel, ele fornece 78,1% de energia. Mas não pode ser utilizado como fonte energética. Por quê? Apesar de fornecer tanta energia. A Bíblia fala para comer pouco. Hein? A Bíblia fala para comer pouco. Porque se você comer o necessário para suprir toda a necessidade de energia, seria muito mel e ele fermentaria. Então, aí você perde os benefícios. Como, para evitar que ele fermente, tem que comer pouco. E aí já não serve como fonte de suprimento de energia. Tem que comer muito moderadamente. Então, qual seria a alimentação mais importante em termos de fornecermos energia? Os cereais, milho, trigo e arroz. Existe uma exceção que é a mandioca. Veja, se compara com a batatinha, tem quase 5 vezes a energia da batatinha. Mas a mandioca com a mandioca, conhece isso? Sim, também. Mesmo a farinha torrada? Sim, mesmo a farinha torrada. Agora, se for comer a mandioca, frita não seria saudável. Tudo que frita não é saudável. Ele é muito agressivo ao estômago. E além de ser agressivo, ou a fritura, porque é irritante, também é tóxica. Então, isso produz muitas substâncias agressivas que vão para o torrente sanguíneo. Então, nunca frita. Teria que ser assada ou cozida. Mas aí é interessante entender como funciona o estômago. O estômago funciona por peso. É um tecido elástico. À medida que vão entrando os alimentos, as paredes vão esticando, que é elástico. Mas nas paredes do estômago existem umas células especializadas que elas se alongam, à medida que o tecido se estica, elas se alongam e chegam a um tamanho determinado e emitem estímulos elétricos, que vão para o cérebro. O cérebro, quando chega a esses estímulos, entende que o estômago está completo. E responde com hormônios. E a pessoa tem a sensação de saciedade. É a hora de parar de comer. Entendeu como funciona? Agora, como é por peso, tanto faz para o estômago receber um quilo de água, como um quilo de alimento nutritivo. Se você escorre mandioca cozida, por mais que deixe de escorrer a água, num quilo de mandioca cozida, pelo menos setecentas gramas são água. E apenas trecentas gramas, mandioca. Aí entrou esse quilo de mandioca cozida, você vai tirar de energia só de trecentas gramas. Perdeu setecentas gramas em capacidade do estômago. Entretanto, se você pega essa mandioca, corta em pedaços, coloque no forno, tempera bem com alhos, orégano, o que você quiser, e assa. E deixa evaporar a água. Controla que fique quase crocante. Aí evaporou bastante água. Um quilo de mandioca assada, assim que fica quase crocante. Pelo menos, são seiscentas gramas de mandioca e umas quatrocentas gramas de água. Mas a mandioca tem que ser cozida antes. Pode ser cozida ou pode ser crua. Das duas maneiras você chega ao mesmo resultado. Agora, neste caso, um quilo de mandioca assado, você está colocando o dobro de mandioca que se fosse cozida. E você tem o dobro de energia. Porque quando chegar ao quilo, já as células se alongaram o suficiente, emitiram os estímulos elétricos, o cérebro recebeu e interpretou que o estômago está completo e aí responde com hormônios e a pessoa tem essa sensação de saciedade e agora que está se sente satisfeito. Entenderam como funciona? A bexiga funciona da mesma maneira. A bexiga tem também uma parede elástica. E a medida que vai entrando a urina, se vai esticando. Quando já está completa, aí essas células que também estão na parede desse tecido, se alongam, emitem os estímulos, o cérebro interpreta que está completa, aí responde com hormônios e você sente a necessidade de eliminar a urina. Quando vai em um lugar apropriado, tem um músculo em forma de anel que fecha, aí ele libera o músculo e desce a urina. Aqui que é interessante ter hábitos temperantes. Como passar do sono, você vai perdendo energia cerebral. E uma das causas, não é a única, da incontinência, é que a pessoa não tem energia no cérebro suficiente para manter esse anel fechado. E se abre. E aí que a pessoa tem que usar fraldas e às vezes também não consegue fechar o intestino. E esse é o problema. Por isso que é importante não gastar a energia cerebral por maus hábitos, porque no futuro você vai precisar até mais manter esse anel fechado que o músculo. Como funciona o intestino? Da mesma maneira, é um tecido elástico, tem essa célula especializada. Quando as fezes vão entrando no intestino, se forem volumosas, elas vão preencher o intestino e a parede vão secas. Esticar. Aí as células vão crescer. Quando se alongarem o suficiente vão emitir estímulos para o cérebro. E o cérebro vai responder com hormônios. E você vai sentir a necessidade de eliminar as fezes. Quando se dirige a um lugar apropriado, aí o cérebro envia estímulos elétricos para os músculos que estão no intestino e ele produz um movimento que se chama peristáltico. E nesse movimento, empurra as fezes para frente. Por que as pessoas têm constipação? Eles chamam de intestino ressecado. Ou também falam de prisão de ventre. Qual a razão? Que as fezes não são volumosas. Não preenchem o intestino. Aí as paredes não se dilatam. E as células também não. E passam 2, 3, 4, 5, 10 dias e o cérebro não sabe que tem que eliminar as fezes. Porque não chegou o sinal vencido. E por que não preenchem? Por que não são volumosas? Está faltando fibra e água. Porque se a pessoa consome um alimento rico em fibras e bebe bastante água, essa fibra se hincha. E aí as fezes são volumosas. Quando a pessoa tem uma alimentação pobre, integrados, refinados, então as fezes são estreitas, não preenchem o intestino e aí passam as fezes dias e isso é um problema de saúde sério. Porque imagina um material que está em putrefação que fica muitos dias no intestino. A quantidade de toxina que está eliminando. E tudo isso vai pro sangue. E aí que vem os problemas de câncer. É um câncer no corpo. Entenderam como funciona? Então podemos evitar rapidamente esses problemas. E problemas associados. Hemorroidas, por exemplo. Muitas pessoas sofrem de hemorroidas. Porque dessa maneira, comendo fibras, bastante fibra, bebendo água e principalmente eliminando a carne. E está no confio do problema. Ficou claro? Bom, eu acho que a parte mais importante em termos de saúde é esta. Conselho sobre o regime alimentar tem umas promessas de Deus que são impressionantes. Veja o que diz aqui. Cristo foi o guia e mestre do antigo Israel. E ensinara-lhe que a saúde é o prêmio da obediência às leis divinas. O grande médico que curava os doentes da Palestina falava ao seu povo da coluna de nuvem. Dizendo-lhe o que deveria fazer e o que Deus faria por ele. Duas coisas. O que o povo deveria fazer e o que Deus faria por ele. E em seguida diz. Se ouvires atento a vós o Senhor teu Deus. Diz. E fizeres o que é reto diante de seus olhos. E inclinare os desouvidos aos seus mandamentos. E guardare todos os seus estatutos. Vejam só. Nenhuma das enfermidades poré sobre ti que pus sobre o Egito. Porque eu sou o Senhor que te sabe. E o Egito é um símbolo na Bíblia da desobediência. Na Bíblia nos relata várias doenças que sofreram os egípcios. Tumores, cegueira, páscoa de coração, parada cardíaca, que mais fala ali, úlceras, enfim. Mas eu sou bastante curioso. Quando leio alguma coisa eu quero saber da fonte. Fui à procura de algum escritor que mostrasse qual era a saúde dos egípcios contemporâneos a Moisés. Quando se escreveu isso aqui. E tem um papiro. Porque na lição da Escola Sabatina, já faz muitíssimos anos. Apareceu aí na lição, falando sobre a saúde. E mencionava o papiro de Smith. Eu fui atrás do papiro de Smith. Mas o papiro de Smith não fala de saúde. Fala dos casos de traumatismo. Como ele resolveu os problemas quando alguém levava uma pancada na cabeça. Quando cair, quebrava uma perna. Quais eram os procedimentos no Egito. Mas como estava nessa procura. Acabei sabendo que havia um outro papiro. Que é o papiro de Ebers. Ebers é o nome de um alemão. que comprou esse papiro numa feira livre lá no Egito. E hoje está traduzido para o inglês, francês, para o alemão. Não, não está para o português. É um documento, um papiro de 22 centímetros de largura. Tem uns 30 metros de comprimento. Um rolo. E aí estão relacionadas as doenças que os egípcios tinham naquele tempo. Contemporâneo Moisés. Quais eram as doenças? Impressionante, irmãos. Diabetes mellitus. Artritis reumatoide. Depressão. Sabe? Câncer. Eu fiquei impressionado porque são as mesmas doenças que sofrem o mundo moderno. Isso significa que não estamos sofrendo as doenças dos egípcios. Por quê? Porque não estamos seguindo as orientações do Senhor. Observe que diz aqui no mesmo livro, o Conselho sobre o Regime Alimentar. Cristo viu a Israel definidas instruções acerca de seus hábitos de vida. E assegurou-lhe. E o Senhor de ti desviará toda a enfermidade. Quando cumpriam as condições, verificavam-se as promessas. Entre as suas tribos, não houve um só enfermo. Bom, hoje eu comecei a fazer o relatório daqui da igreja, utilizando todas essas folhas de pesquisa. O número de folhas me parece que foi 56 folhas de pesquisa. Irmãos, quando eu estava digitando, caudando, eu já percebi que a igreja estava mais doente que muitas outras igrejas. Sabe a maioria? Hoje, quando eu fiz os dois primeiros gráficos, que vou apresentar no sábado, se eu permitir, está muito mais doente. E isso, sabe, doenças fáceis de corrigir. Não é nada assim que precisa de grande esforço. É apenas mudar hábitos. Aqui tem problema de saúde, que nas outras igrejas não tem. Então, eu acho que vale a pena começar a pensar em mudar os hábitos. Porque estamos, sabe, prejudicando a própria qualidade de vida. Estamos criando condições para doenças graves no futuro. Porque hoje podem ser doenças que são suportáveis. A pessoa tem um comprimido aqui, um comprimido ali e vai indo. Mas chega um momento que as doenças já se tornam graves. Veja o que diz este texto. Conselho sobre o regime alimentar. Depois de haver o homem feito tudo em seu poder para garantir a saúde, recusando a satisfazer o apetite, a fim de possuir mente salvável e imaginação santificada para que possa fazer a Deus uma oferta de justiça, observe, está então salvo somente pelo milagre da graça de Deus. Como a arca esteve salva sobre os vagalhões da tormenta. Noé havia feito tudo o que Deus dele requerera ao preparar a arca. Então, Deus fez aquilo que o homem não podia fazer e preservou a arca pelo seu miraculoso poder. Isso significa que não é a reforma de saúde que não faz a garantia absoluta de que com isso evitamos as doenças. Não. Fazendo isso, nós estamos dando os passos necessários de submissão à orientação de Deus. E a saúde é aquele abenço que Deus derrama que nós recebemos sem nenhum merecimento. Porque o mínimo que nós temos que fazer porque quando eu transgredo a lei da saúde, quem sofre? O vizinho ou eu? Eu mesmo. Então, o mínimo que eu posso fazer é evitar hábitos que eu sei que vão prejudicar a saúde. Mas por fazer isso, por estar em conformidade com a orientação do Senhor, o Senhor abençoa e dá a saúde. Amém. Por isso, irmãos, as pessoas podem se melhorar de qualquer doença, devem que façam a vontade de Deus. As promessas são claras. A arca, por exemplo, foi feita de acordo com a orientação do Senhor. Mas quem preservou a arca? O Senhor. Nós podemos fazer tudo o que está ao nosso alcance em termos de mudança de hábitos. Mas quem nos vai preservar no tempo das pragas? Quem vai fazer? Vai ser o Senhor. Amém. Não vai ser a reforma. Isso é muito importante. Porque se nós... Se não, nós podemos fazer a reforma de saúde o nosso salvador. E não é isso. Sabe? O poder de Deus sempre soberano estará sobre todas as coisas. Deuteronômio 7. Olha que lindo esse texto. Guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Será, pois, que se ouvindo estes juízos os guardares e cumprires, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia prometida. Ele te amará e te abençoará. O Senhor afastará de ti toda a enfermidade das doenças malignas dos egípcios. Que promessa maravilhosa para o tempo que está vivendo. Por que o Senhor tem uma preocupação tão grande com a saúde? Conselho sobre saúde explica. Muito íntima é a relação que existe entre a mente e o corpo. Quando um é afetado, o outro se sente. E esta é a preocupação do Senhor. Se ficamos doentes fisicamente, estamos comprometendo no seu desenvolvimento espiritual. Veja esta promessa. a mente e garante de personalidade em volume 1. Nove casos entre dez. Se se alimentassem temperantemente e fizessem animoso e saudável exercício, curar-se-iam ao mesmo tempo que poupariam tempo e dinheiro. Não é bom? Por que nove de cada dez e não dez de cada dez? Porque nós temos quatro dimensões. Aqui está falando de alimentação e de exercício. Que isso tem a ver com o nosso corpo. Mas se nos excedermos do uso das faculdades mentais, se tivermos relacionamento conflitivo dentro de casa, ou no trabalho, em qualquer lugar, esse estresse acaba provocando doenças. E ainda temos uma relação espiritual, sentimento de culpa, não conseguiu perdoar, não conseguiu aceitar o perdão, tenho mágoas, ressentimentos, tudo isso acaba prejudicando a saúde. Em termos físicos, o Senhor diz, veja a importância. Nove de cada dez seriam curados. Agora, por que existem tantas atrasões que podem levar a pessoa a desviar-se dos caminhos do Senhor? No livro de Esperança está escrito, Satanás reuniu os anjos caídos a fim de inventar algum meio de fazer o máximo de mal possível à família humana. Foi apresentada proposta sobre proposta, até que finalmente Satanás mesmo imaginou um plano. Olha que plano! Ele tomaria o fruto da vida, também o trigo e outras coisas dadas por Deus como alimento e com fertilizia em venenos que arruinariam as faculdades físicas, mentais e morais do homem. O que ele fez com o trigo? Refinou, perde mais de 80% dos nutrientes. E com isso já compromete a saúde do ser humano. Comprometendo a saúde física, compromete a saúde mental. E compromete a saúde espiritual. Então, o fato de haver ovo de Páscoa, de haver chocolate, sorvete, refrigerante, tudo isso é obra do diabo, que tem um propósito. Prejudicar o físico, porque sem corpo, como diz o próximo texto, não podem formar a natureza espiritual. Os transgênicos estão aí também incluídos? Sim, os transgênicos também, irmãos. Os transgênicos é induzir câncer na célula vegetal. Porque há a modificação da semente feita com vírus. E é assim que acontece com o câncer humano. O câncer humano são modificações nas células provocadas por químicos, provocadas por radiação ou provocadas por vírus. Então, desse conhecimento, o ser humano foi e modificou, de maneira controlada, sementes para produzir características desejadas, mais resistentes a doenças, mais resistentes a falta de água e assim por diante. Mas o que que estão fazendo? Modificando células. E essa modificação, nós somos o que comemos. Todo o alimento se transforma em sangue e o sangue se transforma em tecidos. Modificando a célula vegetal, estamos modificando indiretamente as células do nosso corpo. Veja o que diz aqui. O corpo é o único agente pelo qual a mente e a alma se desenvolvem para a edificação do caráter. Daí o adversário dirigir suas tentações para o enfraquecimento e degradação das faculdades físicas. Satanás sabe que se ele conseguir destruir nosso corpo, ele pode interferir nas salvações. Porque uma vez que nós aceitamos o Senhor Jesus, tem toda uma caminhada de transformação da mente. Que é o que se chama na Bíblia? Santificação. Não é apenas aceitar a Cristo e estou pronto ao reconhecer. Então o Senhor me conduz na vida, através das experiências, estudo da Palavra de Deus, como estudamos outro dia, o trabalho útil, formando a virtude de Cristo em nossa mente. Mas se se interrompe esse processo e esse todo o esforço de Satanás de nos seduzir para poder prejudicar nosso corpo, nos colocava em risco a nossa própria salvação. E isso está escrito, irmãos. Se vocês lêem 1 Coríntios capítulo 3, por exemplo. Vejam que está escrito 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Quem dá essa interpretação, porque tem comentadores bíblicos que falam que esse santuário se refere à igreja. Mas se esse conviver, diz que esse santuário é o nosso corpo. E o Senhor se está referindo ali a hábitos errados que a pessoa pode levar a antecipar a morte. E aí a pessoa colocou em risco sua salvação se não formou a natureza por responsabilidade deles. Porque Deus tem um plano. Ninguém morre se Deus não o permite. Mas se a pessoa sai do caminho e ele antecipa a sua morte, é responsável pelo que está fazendo. E vejam o último texto que está no livro de temperança. Há em nossos dias necessidade de homens como Daniel. Homens e mulheres. Homens e mulheres que possuam a obrigação e a coragem de serem radicais reformadores de temperança. E geralmente se pensa o seguinte, ser radical é ser extremista. E a palavra radical vem de raiz. Radical vem de raiz. Quer dizer, se precisam homens que sejam radicais, que voltem as raízes ao início, ao plano divino da criação. Que façam mudanças para quê? Para ter uma boa saúde física, mental e espiritual. Esse é o propósito de Deus. A reforma de saúde é uma benção muito grande, irmãos. Eu posso falar, meu pai faleceu com 33 anos de infarto. Infarto agudo, 33 anos de idade. Os sábitos dele eram exatamente os que conduziam o infarto. Se eu tivesse continuado com os mesmos hábitos, eu teria o mesmo filho. E já estou quase dobrando a idade do meu pai. Estou com 64. Mais dois anos. E segundo a medicina, eu faço parte de um grupo de risco. Sabe? Por causa dos hábitos dele. Fumava, comia bastante carne, gostava de beber os fins de semana. Eu não faço nada disso. E já estou com 64 anos. Não é maravilhoso praticar essas reformas de saúde? Porque, irmãos, eu não sei. Se vocês querem morrer rápido. Mas eu não acho falta nenhuma, nem graça, nenhuma morre. Você acha? Eu não acho. Imagina ficar leitado no cachorro. Vamos preparar, então, para... Para terminar essa noite. O professor também tem o benefício da saúde, né? Quem quer ficar doente aí? Velho e doente. Que piora ainda, irmãos. Que piora ainda. Segundo, tem mais um terceiro benefício. Que você envelhece, mas envelhece com saúde e qualidade de vida. Que isso é importante. Porque velho e você carregar um corpo doente, já velho é complicado. Agora, um corpo doente é muito complicado. Então, se vamos para ser velho, porque não há outra alternativa, enquanto o Senhor Jesus não vem, você vai envelhecendo. Mas envelhecer de maneira digna e morrer de maneira digna. A gente não pode morrer assim como todo mundo morre. Tem que descansar bem, tranquilo. Nascer tranquilo, então tem que morrer tranquilo. Mas, parto de dias, com boa saúde, boa qualidade de vida, com vigor. Descansar porque chegou a hora de descansar. Aí sim. Se não, desmontámonos ao Senhor Jesus. Vamos cantar, para iniciar o tema esta noite, o 282. Vamos cantar em pese aí. Vamos.